E aí gente linda do nosso canal Com tanto peróis é esse É o som Fazer as mil horas É isso aí É isso O Fernando está aqui O Fernando está aqui O Fernando está aqui O Fernando está aqui O meu primo está lá Com a água E é isso gente, cadê a pandemia Me diz A gente veio para a praia mais deserta que tem Mais deserta E é cedo Cadê a pandemia? Pergunto vocês Né Elissa? Não tem pandemia, graças a Deus É isso aí Não esquece de deixar o likezinho De divulgar nossos filhos na rede social de vocês De convidar um amigo para entrar lá Dá um joinha para a gente, tá bom? Um beijo, fique com Deus Um beijo Vamos lá Pegou? Pegou minha chá também Pegou que chegou a chá É isso gente Estou nas pedras Andando pelas pedras Andando pelas pedras Vou virar Queria virar aqui Vocês veem ali, olha Andando pelas pedras E aí Esse andando é descalço Tira o chinelo Chinelo escorreto Tira o chinelo Dá o chinelo na mão Tira o chinelo escorreto Tira o chinelo 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 Esse mar lindo Essa tranquilidade Essa pandemia que não existe Eu continuo falando Continuo afirmando Não existe pandemia Pelo menos aqui não existe Sou morador daqui Vocês sabem Conheço muito bem a cidade Oba! Pulei tá gente Pulei a pedra É isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó o mar Aqui Vai lhes aí Vou tirar foto, né? Vamos lá Vai lá? Vou Vai? Vou, vamos com ele, velho Vou, tô indo É que eu não tô enxergando, né? Direito, né, Alisson? Eu não sei onde eu piso, né? Eu tô indo com bastante cuidado Porque eu não tô vendo direito Sem noção Você sabe que eu não tenho noção de espaço E de distância Aí pra eu pisar de uma pedra na outra Eu não sei muito bem onde tá a pedra Né, Alisson? E agora? Tá cuidando da mão Cadê você? Tá cuidando da mão Não, eu vou lá Ah, vai sozinho Vai embora, vai pra lá Ah, porque tu viu onde eu pisei Tu viu? Olha lá, gente Olha, Alisson Na pedra Olha, Alisson Vem, Alisson Ali, ó Desse ali, ó Ali É muita pedra É muita pedra Vamos lá naquela pedra Aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu pisar aqui, ó Essa que tá balançando Espera aí É muita pedra É muita pedra Claro, né, meu filho? É muita pedra Vem, meu filho Oi, vem A gente tá nas pedras Vem, tu vai? Vem, tu vem Eu vou voltar daqui Vai voltar nada Vem com a gente Vem ali, ó Vem ali Desce ali Não vai voltar não Não, senão eu vou ter que ir com você Alisson, vem Não, meu filho É aqui nessa pedra Que a gente vai ficar A gente vai ficar ali, ó Vem 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 aqui Vem aqui Desce ali, Alisson Não, não vai voltar não Você tem que ficar tomando conta de você Gente, eu virei a câmera pra ele Porque ele tava querendo voltar pra lá Ficar junto com meus primos Se ele voltasse pra lá Eu ia ter que voltar com ele Vem, é cheio de pedra, gente Tá vendo? Não tem perigo não, tá? Se vocês pensarem que tem perigo Não tem Vem, viu? Aqui, ó Aqui Aqui eu achei de não dar pra pisar, ó Tá vendo? Aqui, ó Pisa ali Ali, gente, ó Vai Agora ficou muito perto o câmera Vou ter que deixar você ficar mais distante Ó, aqui, ó A gente tá vendo o ventinho Tá vendo aquela Um pouquinho da água Claro, se você tem pedrinha ali Não vai Aqui na filha Desce aqui, ó Aqui, ó Sentava aqui, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui foi pro lado mais difícil Aqui, ó Aqui, ó Ó, vem aqui, ó Aqui, ó Desce aqui, ó Desce o chinelo Pra me trapar Eu faço Da mão? Me dá ele Agora vem até aqui, ó Desce aqui primeiro Aí tu me dá o chinelo Me dá o chinelo Peraí Deu segura a minha chave Peraí Aí Pronto Pronto Agora vem Desce aqui embaixo Vem aqui por baixo Por aqui onde eu tô Desce na sua pedra aqui, ó Aqui, ó Ó, tá vendo, ó Aqui, gente, a areia do mar Mar de água Vem Olha lá Trazendo água Oi Ah, com o telefone, né O que tá ali Pronto Dona Pedra Grande Vem, Alessandro Aqui, ó Isso Vem Isso Viu Negócio Que você tá vendo Com o chinelo Pode tirar o chinelo Aqui, ó Viu, gente, ó Tá jogando água aqui, ó Tá vendo Como é que a pedra Tá molhada Escalando montanha Tá aqui, ó Filma Filma aí, né Você mandou filmar ele Olha aqui Desce aqui Desce aí Viu Desce aí Bota ali, ó Junta com as coisas dela Eu quero me gravar também Pisa nessa pedra aí Toma É isso, gente Agora eu vou virar A câmera pra mim, tá Fazendo um foto Alessandro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau